A seleção busca atletas do Sub-12 ao Sub-18 para compor as categorias de base da Associação Beltrãozinho de Futsal. Durante a seletiva, cerca de 300 candidatos da região e de outros estados se esforçaram para ganhar uma oportunidade na base e tentar uma vaga no profissional. A gente avalia muito o atleta em si, em quadra, seu posicionamento, seu entendimento do jogo. A porte físico também nos interessa bastante, como no futebol. Então a gente espera tirar dessa avaliação alguns atletas que possam compor a nossa categoria de base e, quiçá, que a gente possa utilizá-los no adulto futuramente. O Gustavo é de Francisco Beltrão e já disputou campeonatos pela instituição que estuda. O goleiro participou do teste com esperança de ser um dos escolhidos. Eu quero partir daqui de hoje, eu quero passar, agora Sub-15, quero passar para o Sub-17 e eu quero jogar no profissional daqui a um tempo. O que você sentiu hoje aí? Muita emoção, né, cara? Entrar aqui e sentir todos os jogadores aqui se inspirando aqui para jogar. Sinto muito alegre. E nesta semana os jogadores e futuros jogadores do Beltrãozinho ganharam um incentivo a mais para defender a equipe. É que após uma desistência de uma equipe do noroeste do estado paranaense, o Beltrãozinho, que foi fundado em 2016 e disputou a série bronze no ano passado, subiu para a série prata neste ano. É mais qualificada, mais profissional, mas como os nossos atletas também são preparados para isso, com certeza a gente vai fazer uma boa temporada.